Autoridades ligadas ao setor empresarial já trabalham para colocar em prática um plano de retomada da economia no estado de São Paulo. O governador João Doria até sugeriu transferir o Dia das Mães para agosto deste ano. Ele já recebeu esse plano também, está estudando. Mas essa possibilidade, ela não vai ser implantada. Não foi implantada até agora, da transferência do Dia das Mães para agosto. Não é agora que vai ser implantada. Como é que os comerciantes estão vendo esta fase difícil, hein? Vamos conversar por videochamada com o presidente da CDL, Jundiaí, e do SimComércio, Edson Maltone. Boa tarde, Maltone. O que lhe parece essa proposta de transferência... Muito pra tarde, Barassá. Prazer falar com você mais uma vez. Tentar trazer um pouco de informação aqui. Tá bom. O Edson Maltone está chegando chamada de vídeo, está variando um pouco, mas dá para entender. Vamos tocar aqui. O que lhe parece, Maltone, essa ideia de transferência do Dia das Mães? Aqui não vai ser adotada, mas seria uma boa para o comércio? O que o pessoal que está com você, os comerciantes, pensam em relação a isso, hein? Barassão, nós acreditamos que esta é uma medida superficial, né? Que ela vem num momento de sugestão que talvez seja mais política do que econômica, de maneira que o que a gente precisa nesse momento é reabrir os nossos comércios. O empresário, ele quer trabalhar, né? E essa questão da mudança de data, ela não resolve essa situação nesse momento, porque depois nós podemos ter uma disputa com uma segunda data lá na frente. Vou tocar, inclusive, né? Porque a Fê Comércio, hein, Maltone? Pode cortar para mim aqui, Léo? Tem como cortar aí? A Fê Comércio já declarou em nota que o Dia das Mães, mais perto do Dia dos Pais, porque seria lá em agosto, né? E vai atrapalhar as vendas do Dia dos Pais. Você acha isso também? Você concorda? Iria atrapalhar, né? Eu compartilho com essa ideia, eu acho que levar essa data para frente, num momento que talvez possa ser de mais incertezas, porque veja, Dia das Mães agora, em maio, já há uma data que já foi criada, as pessoas já esperam por isso. Nesse momento, ainda que fragilizado o comércio, as pessoas ainda estão empregadas, as pessoas estão em casa, talvez não tenham gasto parte do seu dinheiro, de maneira que ainda é possível presentear a mãe, comprando pela internet, por delivery, né? Nos comércios ou negócios que estão trabalhando de maneira normal, mas eletronicamente, e levar isso para agosto, conforme a própria opinião da Fê Comércio, isso vai gerar, sim, uma concorrência com o Dia dos Pais, e pode ser que a situação lá na frente esteja mais grave a nível de desemprego. Então, o nosso ponto de vista é que se mantesse a data agora e que a gente pudesse voltar a trabalhar o mais rápido possível. Então, verdadeiramente vai continuar assim, porque até agora não tem nenhuma informação, foi só uma sugestão do Governo do Estado. Dia das Mães está mantido para o dia 10, vamos no sacrifício, né, Maltone? E eu fico só pensando aqui, como é que o empresário, os lojistas estão nesse momento? Porque sabemos que o comerciante, tem muitos comerciantes que já tinham até estoque de brindes para o Dia das Mães, e agora terão que, de repente, segurar tudo, porque você vai comprar um presente para o Dia das Mães, você ganha uma flor, você ganha um outro brinde, e aí não vai dar para fazer isso, né, Maltone? Vai ter que segurar, né? É, incertezas geram riscos, né? O comerciante tem que se reeducar, ele tem que se reinventar, nós temos que achar novas maneiras de atrair o consumidor, o comércio eletrônico, o comércio digital, ele veio para ficar, e há muito tempo a gente faz isso. Sobre a questão dos brindes, você veja, as nossas próprias entidades aqui em Jundiaí, a CDL e o SimComércio, já adquiriram, estão em nosso poder, mais de 40 mil brindes para serem entregues em nossos associados, só que nós não temos nem condição, né, de fazer entrega do brinde, porque as lojas, na sua maior parte, estão fechadas, ainda bem que nós contemplamos de não colocar o ano no brinde, de maneira que ele vai ficar para o ano que vem, mas essa incerteza realmente faz com que o comerciante não prepare estoque, não sabe como trabalhar, lidar com seus funcionários, se mantém todos ou não, essa incerteza, sem dúvida nenhuma, nos transferiu um risco muito grande. O que deve ter de telefone para você, hein, Maltoni? Nessa época, hein, você deve estar... Nossa! O que deve ter gente reclamando para você? Como é que está a flexibilização da atividade econômica em Jundiaí? Como é que o comércio está reagindo a essa medida, Maltoni? Está pelo menos dando uma aliviada? O que você tem para dizer? Olha, essa flexibilização, foi permitida através da administração, que inclusive nesse momento existe uma contestação, né, da justiça, né, sobre a Jundiaí ter flexibilizado isso, há uma discussão, mas nós temos trabalhado, nós temos sido parceiro da prefeitura, da administração, fazemos parte da força-tarefa, onde trouxe muito, trouxe alguns ganhos, né, e alguma flexibilidade para o comércio, nós empregamos também alguns protocolos junto à administração, seja na parte de higiene e saúde, um protocolo também da reabertura desses canais que ainda não foram permitidos, mas que a gente enxerga que ele pode sim voltar a trabalhar, atendendo várias questões de número de funcionários, número de clientes por loja, tamanho de loja, horário de abertura diferenciado, então nós acreditamos sim que o comerciante ele tem como voltar a trabalhar, e é muito importante, nós precisamos de fôlego para o comércio, senão a gente vai ter demissão, e demissão, como eu sempre digo, não é bom, porque a gente que não está trabalhando, depois não consome, e nós precisamos sim fazer a roda girar, porque o dinheiro ele só troca de mão, é do consumidor para o comerciante, do comerciante para a indústria, da indústria fabricando mais, contrata mais gente, o comércio contrata mais, e é assim que a roda vira, nós precisamos voltar a trabalhar o mais rápido possível. É o que todo mundo espera, Maltone, Edson Maltone, presidente da CDL do SimComércio, muito obrigado pela sua entrevista, ao vivo e chamada de vídeo, cadê o Maltone? Não corta o Maltone ainda não, ah, travou? Travou o Maltone, mas deu para entender, eu ia abraçar o Maltone aqui, voltou o Maltone? Ai meu Deus do céu, a internet é complicado, não é? De qualquer forma, muito obrigado ao Edson Maltone, que conversou com a gente, que os lojistas não só, e comerciantes não só em Jundiaí, como em todas as outras cidades da região, que possam ter boas vendas, mesmo pela internet, ou na medida do possível, respeitadas as restrições, para o dia das baixas, tá bom?